Eduarda, hoje a gente está aqui no Roblox, mas a gente tem que escolher entre o bem ou o mal, Eduarda. Eu sou o mal. Eduarda, eu vou escolher o bem aqui. Cadê você? Que isso, Eduarda? Aqui é você? Gente, que horror, Eduarda. Então vambora, Eduarda. O que é que eu sou o bem, filho? Eu acho que só tem que passar pelo bem, né? Eu sou o bem, então eu vou passar pelo mal. Não, eu sou o mal, não sou o bem. Ela não sabe mais o que ela é. Se eu passar pelo mal, o que acontece? Eu estou com medo do mal, Marcelo. Vou ser o bem. Eduarda, não fique com medo, não. Como que muda de novo? Ué, sai. Ai, Eduarda, eu posso virar o mal quando eu quis... Meu Deus, o chão ficou vermelho! Fica tudo feio, tá vendo? Não, eu quero ser o bem, gente. Repreender. Vambora, Eduarda. O bem venceu. O bem venceu, Marcelo. Graças a Deus. Só que, Eduarda, agora eu quero ser o mal, porque eu quero passar pelo lugar vermelho aqui. Eu gosto de desafio. E se eu pular no bem e voltar? Você já entendeu que o mal e o bem não se misturam. É igual água e óleo. Exatamente, Eduarda. Ah, o mal pode passar no vermelho e preto, e você pode passar no branco e amarelo aí, sei lá, com essa. Cor de ouro. Ô, Eduarda, para tudo. Tu vai por onde aqui? Eu vou por aqui, filha. Não, não, Eduarda. Volta, vira o mal pra vir aqui que eu estou com medo. Ah, você vai com medo de ir sozinho? Eu estou com medo. Você pode me dar uma ajuda? Tá, mas eu vou continuar. Obrigado, filho. Você é muito amiga, Jesus. O que é isso? Onde a gente está, gente? Rapaz, é só um túnel com vidro, não entendi nada. Marcelo, se eu sou mal e posso pisar no vermelho, eu posso pisar aqui. É verdade, Eduarda. Por que que eu fui atrás da Eduarda, né? Gente, eu só posso pisar no vermelho, mas não posso pisar nesse vermelho, não estou entendendo. Eduarda, apesar de ser bem ou mal, é um parkour. Você precisa sobreviver ao parkour. Ó, cansei de ser um mal, Eduarda. Vou ser bem. Nossa, sobe rápido, sabe por quê? Porque está tudo sumindo aí atrás, olha lá. Ah, legal, bacana. A escada some, gente, que isso. Gostei não, Eduarda, achei meio afrontoso. Marcelo, mudei aqui por bem? Hã? Porque senão eu fico com medo, sabe? Agora, olha só, deixa eu perguntar. A gente tem asa, mas a gente não voa por quê? Porque isso aí é uma palhaçada, viu? Eu também achei, tá? Asa é para voar. Eu, hein, cadê? Virei até o mal. Mas o mal também tem asa e não voa. E aí? É verdade, o que está acontecendo? Até agora a gente está no level 12 e está super tranquilo. Não tem nenhum desafio extremo para a gente passar, tá bom? Marcelo, está muito fácil. Está muito fácil. Deixa eu te falar... Ah, pelo lado, gente. Meu Deus do céu. Aqui agora eu posso subir, fi. Nossa, um passa pelo lado, outro por cima. Marcelo, era mais fácil ficar mudando e passar pelo lado. Era mais fácil mesmo. Gente, dá para se confundir nesse chão aqui, porque é vermelho igual... Nossa, eu fico sumindo no vermelho, Eduarda. Nossa, Marcelo. Vamos junto aqui? Vamos junto, vamos junto. Bola junto, um, dois, três e vai. Vai, vai, vai. Dois, três e... Bora, bora, bora. Não fica para trás não. Cuidado que está sumindo o meu piso aí, Eduarda. Você que está ficando para trás. Eu estou em linha reta e está andando assim, ó. Oxitonada. Que isso, gente? É bola de sinuca? Tu que gosta de jogar sinuca. Eu sou viciado em sinuca. Eita, tem que pular, Eduarda. Não, não, não. Fica igual maluco, ó. É melhor ir jogando, gente. É mais seguro, tá bom? Chegamos, Eduarda. Agora cansei. Virei o bem. Fica tudo mais claro, mais limpo. Virei o bem, Eduarda. E mal tem, né, virar o bem. Nossa, mas o negócio fica doideiro aqui, Eduarda. Porque olha só, além de ser o bem e passar pela esquerda, ou o mal pela direita, você pode ser vida louca e passar pelo meio, Eduarda. Eu quero terminar o parkour, mas eu não quero ser vida louca, não. Volta lá tudo. Você pode ser o bem ou o mal. Eu quero rosquinha. Isso quer dizer... Gente, amor de Deus. Eduarda, como eu havia dizendo, isso quer... Não! Pode que eu morro também. Isso quer dizer que aqui você pode ser o bem ou o mal. Então o bem ou o mal pode comer rosquinha, tá bom? Como que é o nome disso? É donut? É donut. Só policial come isso, né? Só policial do desenho, né? Porque da vida real mesmo não come, não. Eu nunca vi também um policial comendo rosquinha, não. Olha o que tem lá na frente, gente. Gente, que isso, gente. Eu acho que é aquela ponte que tu sobe, 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 sobe. Nossa, eu acho que tá bem, espiral. E depois... Meu Deus, quatro que eu morro. Virei até aqui o mal pra dar uma passagem... Eu posso pisar aqui no meio? Não! Marcelo, claro que não pode. Eduarda. Meu Deus, aonde que você tá, Marcelo? Eu voltei muito longe. Você não salvou? Você não salvou o checkpoint? Não salvei o checkpoint, Eduarda. Eu tô vendo os danos... Nossa, eu tô longe, gente. Meu Deus! Gente, tá vendo? Isso quer dizer, Eduarda, que o mal nunca vence, tá vendo? Voltei tudo de novo, voltei tudo de novo. Marcelo... Eduarda, é pra eu aprender. É pra você aprender mesmo. Aprender a salvar as coisas. Meu Deus. Vai, Marcelo, agora você já tá na rosquinha, Marcelo. Você tá perto. Já tô. Estou perto da metade do mapa. Porque eu voltei tudo, né? Para de ir de mim, Eduarda, por favor. Virei o mal aqui, então. Vambora, velho. Vambora. Marcelo, foi virar o mal aqui que tu se deu mal. Foi mesmo. Fiz de falar, o mal às vezes atrai o mal. O mal atrai o mal e o bem atrai o bem. Então eu faço o bem, galera. Voltei, tango. Vou virar o bem, né? Já que tu disse isso. Sei lá. Eu quero muita sorte na minha vida. Eu vou virar o mapa que eu sou... Ah, também, Eduarda. Eu gostei. Gostei da ideia. Vambora. Vai rápido! Nossa, esse negócio tá andando sozinho. Tem uma nuvem aqui do lado. O que é isso? Peidaram? Peidaram. Parece até uma bunda essa bolha aqui, ó. Nossa, parece mesmo. Nada contra também quem tem bunda, né? Marcelo, você tem bunda. Ah, é verdade. Vambora, Eduarda. Sou mal aqui, mas nada... Olha o negócio tá andando sozinho. Sou, mas sou, mas... Vou virar o bem, Eduarda. Virei o bem, Eduarda. Chegou a hora agora. Cada um vai pra um lado? Cada um vai pra um lado. Tá preparada, Eduarda? Já tô preparada. Eu pensei bem que você tá preparada. Você já foi. Oi, Eduarda! Oi, Marcelo! Tudo bem? Nossa, Eduarda, eu tive uma ideia de coisa pra fazer. Olha só. Vou voltar tudo aqui. Vou voltar lá pra baixo, porque olha só a ideia que eu tive. Eu sou o bem, né? Mas eu quero virar o mal na metade do caminho e ir pra cá. Vamos trocar no meio do caminho? Vamos tentar. Você vira o bem, vem pra cá e eu viro o mal pra ele. Vamos tentar. Deixei aberta aqui já. Deixei aqui aberta. Só não sei que eu tô aqui na brincadeira. Vou virar o bem. 1, 2, 3, e... Vira o mal. Deu certo? Não deu certo, não. Então não conseguiu não, Eduarda? Não consegui, não. Gente, eu consegui. Eu fiz uma translocação master aqui. Uma translocação milenar, Marcelo. Eu tô subindo, eu tô subindo. Nossa. Eu pirei no bem sem querer. Caiu tudo de novo, Edu. Caiu. Eu cliquei no bem no final do doideira da minha cabeça. Aí você foi só maluco mesmo, Marcelo. Aqui é pra descobrir, tá? Nossa, tá. O vermelho... O vermelho é. O preto agora, né? Acredito! Marcelo, acho que tem como descobrir, tem como burlar. Como que burla, Eduarda, esse negócio? Você pisa sem a pontinha, se subir o teu boneco, você vai. Não é aqui não, deixa eu ver. É aqui! É isso mesmo, Eduarda. Tem como burlar. O bem e o mal pode ir na pizza! Pizza! Quem não gosta de pizza, pelo amor de Deus. Eu amo pizza, Marcelo. Eu também, Eduarda. Gente... Você encostou no vermelho? Eu não gosto disso aqui. Vou até mudar essa aqui. Eduarda, descubra a porta correta, Eduarda. Não é essa. Fora... Esquerda, direita... Dentro... Não é. Direita... Esquerda... Fora... Esquerda... Fora... Passa pela direita... Esquerda... Eu acho que é direita e direita. Fora... Fora... Gente, eu errei todas. É um zigue-zague, Eduarda. Vê! Fora, dentro, fora, fora. Não, aqui é um zigue-zague. Eu errei todas... Oxi, tu vai por cima e eu vou por baixo? É porque os de cima sobe e o de baixo desce. Eduarda, isso quer dizer que o mal vai para baixo sempre. Mas olha só, olha que crítica. O bem agora está descendo e o mal subiu. Quer dizer que o apocalipse vai acontecer? Entendeu nada do que Eduarda está falando? Vambora, Eduarda. Vamos acabar com esse bem e o mal aqui porque eu quero ser bem para sempre. Inclusive, vou virar um pouco bem porque eu já estou muito mal. Eu estava muito mal, já estava ficando nervoso. Você já estava muito mal. Então, o bem fica tudo claro. Olha o cheiro de rosas do campo. Marcelo, está cheio de... Não, está cheio de peito. Peidou, não peidou? Tudo bem, Eduarda. Aqui os dois podem pisar, tá bom? Vambora. Cara, é a árvore da sabedoria. A árvore da natureza. Deve ser, né? Acabei de inventar esse nome para essa árvore. Eduarda, mas é coisa para caramba para subir, hein? Gente, essa árvore aqui está parecendo um prédio. Que nem árvore não. O que é isso, gente? Tem que pagar condomínio aqui também? Subi demais. Subimos demais, Eduarda. Vamos lá. Vamos passar pelo branco. Olha, eu estou caindo. Escorrega esse. Caramba, escorregava não. Eduarda, acho que isso aqui é sabão. Sabão? Não é manteiga, não? Aí eu não sei. Mas a gente está com os dois anjinhos aqui. Mas é só isso? É muito fácil, gente. Gente, isso aqui não me dá medo não, tá? Não, isso aqui não me dá medo. Marcelo, isso não me dá medo, mas... Isso aqui dá medo, Eduarda. Vamos passar à direita. Agora vira para a esquerda, porque aqui já é o branco. Aqui a direita de novo. Esquerda. Quase que encosto. Deixa eu virar aqui o branco. Vira o vermelho agora. E chegamos. Tu gosta de ficar mudando, né? Eu gosto, Eduarda. Olha aqui. Deixa eu ir só no bem aqui, porque o mal não está prevalecendo. Eu percebi. Nossa, que coisa bonita, Eduarda. Esse aqui parece até a trada do paraíso, Fih. Eu estou a dois partos do paraíso. Que isso, Eduarda? Ou eu vou pelo mal aqui, porque eu não tenho medo de nada. Vou pela nuvem, Fih, porque eu sempre quis... Não, não aconteceu, tá, pessoal? Vamos revezar aqui de novo. Marcelo, eu fui pela nuvem porque eu sempre quis ficar em cima de uma nuvem, sabe? Você nunca andou de avião, não, galera? Não. Eu ia ficar em cima da nuvem? Eu não estou em cima da nuvem. Eu estou em cima do avião. Eduarda, você está percebendo que o mal está conseguindo andar no branco? É porque esse aqui pode os dois, né? Mas é branco. Não poderia, não. Foi permitido. Gente, que boca feia, meu Deus. Menino. Nossa, o que é isso, gente? Olha a boca do menino ali atrás. Mas é feio. Parece um pouco você quando acorda. E você o dia inteiro. Que é isso, Eduarda? Ai, está sumindo. Agora que eu vi. Ai, eu não tinha visto. Pula, pula, pula que está sumindo o negócio. Aqui some não, né? Aqui parou de sumir, gente. Graças a Deus. Oxi, Eduarda. Agora você tem que ir. Vamos trocar. Eu vou subir, Eduarda. Tá bom. Eu vou subir, você desce. Marcelo, eu vou burlar aqui. Que é mesmo. Você pode descer bem mais rápido que eu. Já cheguei. Já ganhou? O que aconteceu? Marcelo, sobe, sobe tudo. Sobe tudo. Estou subindo. Está difícil de subir aqui, tá mesmo? Era mais fácil você ir pelo mar. É mesmo. Estou quase descendo e ir pelo mal já. Olha, tem um portal. Entrei no portal. Ganhamos! 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 Eduarda, a gente conseguiu passar por todos esses desafios do bem e do mal, tá? Marcelo, eu ganhei. Tenho uma espada. Eu ganhei uma espada. Eu sou do mal. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo de bem ou mal aqui no Roblox, deixe seu like. Inscreve no canal. Abra o vídeo e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Passa no canal do Eduarda, que é do da Blox. E olha só. Se você quiser continuar assistindo o vídeo do Roblox, é só clicar em algum desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela ou pegar o controle da televisão e clicar, gente. É vídeo meu dedado. Exatamente, exatamente. Bebê, beijo. Fui, fui. Beijo, gente! Dedê, deixa o like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram. Dedê, deixa o like. Tchau, tchau.